Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é um recado a Royal Enfield Brasil. Hoje, dia 6 de abril de 2020, um dos seus concessionários tentou intimidar um dos meus patrocinadores que fornece peças a esse concessionário. Essa é uma forma muito suja de tentar me prejudicar, sem sucesso. Então, Royal Enfield Brasil, controle os seus concessionários. Se vocês têm algum problema, resolvam diretamente comigo. Os meus contatos estão aqui na descrição e o meu WhatsApp é público, 719-9190-2805. O meu canal, como vocês mesmos dizem, é nano, é pequeno, não faz nem cócegas. Então, por que vocês se incomodam? Hoje eu publiquei esse vídeo aqui, que incomodou bastante a vocês e a toda a legião de fã-bobões do grupo Royal Enfield. Eu, sinceramente, eu não entendo por que de tanta chateação, visto que o meu canal é tão pequeno e irrelevante. Eu acho que qualquer tipo de solução deve ser feita com diálogo. Como eu faço aqui no canal, eu sempre coloco a minha opinião, abrindo espaço para que todos deem a sua opinião, seja positiva, negativa, que concorda ou não com o meu ponto de vista. Por que vocês não fazem isso também? Entrem em contato comigo, resolvam comigo. Eu acho que jogar de forma suja, tentando me prejudicar através de um patrocínio, vocês não vão conseguir, não vai levar a lugar nenhum. Lembrem-se que nós vamos passar por uma crise grande a partir de agora. A crise vai pegar a todos. A mim, a vocês e a todos que estão aqui no país. O que eu apresento aqui no canal são problemas e são fatos de uma motocicleta que vocês vendem. Se vocês discordam, o espaço está aberto. Entrem em contato. Mas contra fatos, não há argumentos. O que falha hoje a Royal Enfield é de não dar ao cliente e a quem deseja ter a motocicleta uma noção do que está ocorrendo, do que está sendo feito. Quais as soluções? Todos nós queremos saber disso. Todos admiramos a marca. Muitos que frequentam aqui esse canal acreditam no produto. Inclusive eu tenho o interesse de ter o produto. Mas cada vez mais vocês se afastam dos leads, dos clientes. Muitos clientes vendendo as motocicletas com baixa quilometragem. E vocês se afastam das pessoas que admiram a marca. Cada atitude baixa dessa só faz vocês descerem um degrau. Então eu digo aqui pra vocês. Resolvam seus problemas. Mas resolvam de forma honesta. Tem um ditado interessante que um amigo meu me disse hoje. Quando alguém lhe oferece o veneno e você recusa, quem lhe ofereceu fica com o veneno. E tem que lidar com isso. Aguarde seu contato, Royal. Jogue limpo. Jogue limpo. Jogue limpo. E aí